O rap, eu já vou te mandar uma pergunta no peito agora. Se você fosse o homem das decisões no Atlético, o Alan Franco é um jogador que seria reintegrado e usado no atual Atlético? Matei no peito e respondi. Então manda. Joga pra mim, tem que ter oportunidade no meio, oportunidade, e eu faria o teste do Alan Franco na lateral direita, porque marca bem, tem passada longa, tem enfiada de bola, ainda faria o teste, porque pra mim é o seguinte, eu penso assim, eu já vi que o Sarávia não dá, eu já vi que o Mariano aguenta um jogo, três machucados, joga mais um jogo, então o atleta tem que fazer teste, tem que testar alguém por ali, eu faria isso. Na lateral direita? Por que não? É teste, eu não tô falando que ele vai ser o titular absoluto não, o Sarávia tá dando certo? Me conta aqui, o que? Pô, professor Pardal total. Sarávia tá dando certo? O rap é o professor Pardal. Cara, eu não vou discutir pro senhor cabeça de batata, a gente não dá razão pro senhor cabeça de batata. A verdade é o seguinte, rapidinho, o Sarávia deu certo? Não, só responde, sim ou não, sim ou não? Sarávia deu certo? Mais ou menos. Mas que mais... Ele é o que o senhor professor Pardal? Mas pera aí. Você tá inventando, tá inventando um volante na lateral. Eu acho que o rap tá pegando pesado com o Sarávia pelo seguinte, quando o Sarávia foi contratado, ele não era a primeira opção. A primeira opção do Atlético na lateral direita era o Gilberto, que fechou com o Bahia, fechou, né? Fechou, fechou. Então era o Gilberto. Aí o Atlético não tinha dinheiro, como não tem e só tem fluxo de caixa até agosto, aí foi lá e trouxe o Sarávia. A expectativa que o rap depositou no Sarávia é de que ele seria o novo Carlos Alberto. Ah, nunca! Aí tá cobrando agora. Mentira! Eu acho que o comercial do Sarávia já foi esse mesmo que a torcida viu. Ela já sabia que teria mais ou menos isso. Pra questão do Franco, do Alan Franco, eu penso o seguinte, tem que dar oportunidade pra ele, é no meio campo na dele. E ele seria como aquele segundo volante. Ou seja, ele brigaria ali com o Edenilson, né? Hoje, a gente pensando no time do Atlético, pode ser também o Sarávio, né? Um cara que cai pela pela direita também, que tem essa qualidade. Mas o Sarávio joga em diferentes funções dentro do campo. Eu acho que o Alan Franco é um cara que chega pro Atlético pela oportunidade, ele tá voltando, é um passivo do clube. Então o Atlético tem que tratar ele muito bem, tem que colocar ele pra jogar. O Alan Franco, eu lembro mais uma vez, o início do Alan Franco foi bom, depois ele passa pelo problema da Covid. Ele foi um dos primeiros casos de Covid dentro do Atlético. E logo depois, ele tem uma queda de rendimento absurda. O pai dele morre também nesse meio-teiro. Depois ele perde o pai dele. Então ele passou por algumas situações pesadas e difíceis dentro do Atlético. O período que ele passou no Tajeres, ele fez na atual temporada, foram 20 jogos, 12 deles, como titular. E depois na reta final, quando ele já tava pra fim de contrato, o Tajeres já começa a colocar ele como reserva. Então é um cara que tem potencial e eu acredito que um torcedor do Atlético deva dar mais uma chance pra ele. O Filipão tende a aproveitá-lo no meio-campo, na posição dele. Eu acho que pro momento do Atlético que não tem dinheiro, de novo, eu vou lembrar disso pro torcedor do Atlético, não tem dinheiro, utilize o Franco, sim. Eu acho que é mais uma questão de necessidade e de situação dos outros meio-campistas do Atlético. O Edenilson, como é que é a situação do Edenilson? Tem oportunidade... Por que ele não tá jogando ainda, Balu? Cara, é difícil dizer. Você acredita nele ainda? Sim, eu acho que é um jogador que a crença tem que existir nele ainda. Até pelo investimento que o Atlético fez. Ele veio chancelado pelo Kudê, que é um cara que sabia exatamente como utilizar. O Caetano também. O Filipão é um técnico que tem recursos também de fazer com que ele funcione. Titular nele. Mas hoje, hoje o Edenilson ainda não é, na minha opinião, pelo menos 50% do Edenilson. Sabendo que ele, os anos se passaram, não é mais aquele Edenilson, ele pode dar mais. O Patrick, mesma coisa. O Johan, que era o patinho feio no início da temporada e que conseguiu ser utilizado tanto pelo Kudê quanto o Luiz Felipe Escolar. Machucado. O Otávio se transformou no momento. O Otávio está no momento, sabe como o quê? Sopa no almoço. Sopa é um prato extraordinário. Eu amo sopa, mas na janta e à noite. A sopa no almoço, você já olha assim para ela, meio atravessado. É como o torcedor do Atlético olha hoje para o Otávio. Então, por que que neste cenário que eu trouxe aqui, o Alan Franco não poderia ser, pelo menos, observado? Utilizado. Ninguém está dizendo que o Alan Franco vai chegar para ser o dono do meio campo do Atlético na hora disso. Salada de fruta como sobremesa pode ser usado também, né? Meu Deus. É, assim, mas eu... Salada de folhas no jantar de inverno. Mas é a sopa no almoço. A sopa no almoço é maravilhosa. Todo mundo olha meio torto assim. É bem estranho. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu preciso até falar da crona daqui a pouco, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já falei e vou repetir. Pode bater à vontade. No Twitter, arroba Everton Futebol, mesmo no Instagram e agora no Threads. É Threads mesmo? Eu não faço ideia do que você chamava. É Threads mesmo. Eu sou velho, eu não fui apresentar o negócio. Não, mas você vai ter que ter... Eu não fui apresentar. Quando tem Instagram, tem que ir para o Threads. O meu time, o Patrick, é titular. Pode bater, gente. Meclo Santo da Flecha e São Sebastião, né? Você já falou isso. São Sebastião. Pode bater. Escala esse time aí. O meu time... Escobe do meio campo para frente. O meu time é... Batalha. Batalha. Patrick. Zarate. Três. E na frente? Pavon, Paulinho e Rua. Ai! É sequência e encaixe. Vou explicar por quê. Eu acho o Atlético um time frouxo. Quando eu falo frouxo, tem gente que interpreta. As pessoas têm dificuldade com a internet, tá? Tem que explicar. Eu falo frouxo porque é um time que, sem a bola, deixa o adversário jogar. Quando não deixou contra o Fluminense, foi protagonista também. Mas, o Patrick está, se não é outro, está entre os maiores ladrões de bola do Atlético. Sim. Tem bom passe, é canhoto, pode ajudar o Arana pelo lado esquerdo. Cai aberto se precisar. É um jogador que marca bem, é um jogador de força física e tem uma porrada de fora da área. Ah, mas não fez isso do Galo ainda. Não teve uma sequência como titular. O Filipão está assistindo a gente e está me dando razão porque eu acabei de receber uma mensagem aqui agora. Rodrigo Caetano, o Filipão está te assistindo e vai acabar fazendo isso. Tem que fazer. Tem que fazer. Porque o time é frouxo, sem a bola. Vocês sabem que é, vocês me dão razão, mas vocês omitem a opinião, sabe por quê? Porque vocês querem parecer contrário. Eu não, eu gostaria de ver o Rubens ali. Eu acho que o Rubens, quando virou lateral esquerdo, primeiro que o Rubens, ele começou no meio, né? A carreira dele foi toda no meio. O Rubens jogou muito bem na lateral esquerda, aprendeu a fazer o sistema defensivo. Ele sabe fazer marcação e pressão hoje e tem velocidade, tem qualidade. O Patrick perdeu uma bola nesse último jogo contra o América, que ele vai para a cara do gol, que ele sai na frente do zagueiro e o zagueiro consegue chegar nele. O meio daquilo não pode permitir isso.